É a central do tempo. Cá, você adiantou um pedacinho dessa história e agora vamos avançar. Vamos avançar e responder a dúvida de quem estava em casa, qual foi a cidade mais gelada hoje? Uh, temperaturas negativas? Estou de volta respondendo então essa dúvida que eu deixei no ar para você que está nos acompanhando. Desde hoje mais cedinho, às 11h40. Então, as menores temperaturas do dia, é claro, estão lá na Serra e no Meio Oeste. Temos então, liderando o nosso ranking do Top 5 do frio, Urubici hoje despontou com menos 2 graus. Seguida por Ponte Alta do Norte, também com menos 2. Nós temos também São Joaquim, Curitibanos e Caçador, todas com menos 1 grau de mínima nesta manhã. Foram pelo menos 10 cidades do estado que ficaram abaixo de zero. E depois do frio da manhã, quem assumiu o controle do tempo foi o sol. Quem trouxe esse tempo mais frio e seco foi um sistema de alta pressão. O que ele faz? Ele impede com os seus ventos bem poderosos sob o centro do estado a formação de nuvens. E acaba deixando o céu assim bonito, de brigadeiro. Esse sistema influencia também o mar. Fica tranquilo em toda a costa catarinense. É tempo estável e bom para quem gosta da pesca. Para os surfistas, nem tanto. Dá para dizer que o mar está até meio flat. Os picos de onda não vão passar de 1,5m hoje e amanhã de 1m de altura. E já que a gente está dando uma olhadinha, falando de mar, vamos dar uma espiada então em uma praia aqui de Floripa, praia de Açores. Temos aí na tela então, tudo azulzinho, 18 graus nesse momento. Vemos o mar tranquilo, quebrando com calma aí na tela. Quem gosta de passear, aproveitar a praia, a temperatura está bem agradável. E eu devo dizer, gente, amanhã essa alta pressão vai seguir dominando o céu e também o mar. Mantenha esse tempo estável, gostoso de aproveitar o ar livre. Vamos ter uma sexta-feira de sol em todas as cidades da Grande Florianópolis, apenas com um pouquinho mais de nuvens em alguns momentos do dia, justamente por causa do transporte de umidade do mar. E o sobe e desce das temperaturas, promete ser intenso, uma variação entre 10 e 20 graus em Florianópolis. Temos Paulo Lopes, que empata com a mesma variação nos termômetros. E Canelinha sobe para 19 graus apenas a temperatura, um grau a menos que as outras cidades da região. E o fim de semana vai ser de reprise no tempo. Pode ficar tranquilo, botar roupa pra lavar. Nós vamos seguir com o sol em todo o estado. O frio também continua marcando presença, principalmente nas primeiras horas da manhã. E sem chuva à vista, pelo menos até domingo. À tarde, nós vamos ter uma chuva isolada na divisa com o Rio Grande do Sul e o mar um pouquinho mais agitado no litoral, justamente por causa da passagem de uma frente fria lá no estado gaúcho. Isso acaba influenciando, então, com essas pancadas isoladas de chuva nas cidades de divisa com o estado gaúcho. Essa frente fria também promete um pouquinho de atenção para o mar, que fica mais agitado, mas só lá no litoral sul. E esse papo, eu atualizo amanhã, tudo tim-tim por tim-tim, que aqui a gente explica todos os detalhes do tempo. São Pedro pode até tentar me surpreender, mas eu tento passar na frente dele também. Obrigado, Can. Um beijo grande e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado.